Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Tua Filca TV. Hoje trago um vídeo extremamente bombástico, onde o presidente da Federação Moçambicana de Futebol duvida e enrola os jogadores dos Mambas sobre o prêmio do jogo contra Benin. Veja este vídeo. Estamos já, a partir desta semana, na próxima semana, já começam a entrar algum valor. Nos cofres, nas contas dos nossos jogadores, que bem o merecem. Portanto, vamos cumprir, sem dúvida são valores, mas eu penso que o apoio dos nossos parceiros, sempre foi isso, dos nossos parceiros, que vamos tentar cumprir. E a promessa é a nossa, que vamos dar o valor a todos eles. Hoje é terça-feira, domingo é um dia de descanso, segunda-feira ainda é ressaca. Hoje é terça-feira, ainda são 12 horas, mas acredito que se tudo correr bem, ainda esta semana. Mas o mais importante é que os nossos jogadores sabem que este presidente, quando promete, cumpre. E nós vamos prometer e vamos cumprir. Não há necessidade de dizer esta semana, nem que seja o próximo mês. Os nossos jogadores, e os capitães principalmente, estão cientes e conscientes, estão muito sossegados, sabem que esta direção executiva, quando prometeu os 320 mil mitigais, vai cumprir os 320 mil. O resto, se é hoje ou é para amanhã, conforme sabem, os jogadores já estão, não sei, os clubes já chegaram lá, já estão mais preocupados nos jogos de fim de semana, de que nós estamos aqui mais preocupados. Eles que vão receber o dinheiro estão menos preocupados. Por isso, eu penso que esta coisa de finanças, deixe entre o jogador e a direção, tranquilamente, nós vamos pagar. Mas estamos a trabalhar, começamos desde ontem a trabalhar, o departamento começou a trabalhar e já temos os números das contas. Alguns eram novos, que não tinham os números, mas já nos enviaram os números. São processos burocráticos, aquilo que eu disse, que o futebol é além dos 90 minutos. Portanto, terminou o jogo, mas estamos a trabalhar ainda no jogo. Portanto, estejam sossegados. Aí está. Mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e ative o sininho de notificação para que não percas nenhuma novidade. E claro, por favor, me ajude. Deixe o seu like, o seu comentário e partilhe, por favor. Me ajude com isso. É assim que posso pedir para que você me ajude a crescer e eu possa trazer mais novidades. Aí está. Como eu já tinha dito, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, na verdade, duvida o dia que vai fazer o pagamento do prêmio desses jogadores. Esses jogadores que soaram tanto. O velho ditado, ideia de César, o que é de César? Os jogadores jogaram. Os treinadores, o presidente também pediu e exigiu o máximo possível do trabalho dos jogadores. E os mambas o que fizeram? Mostraram aquilo que eles bem sabem fazer. Dessa vez, ganharam. Mas parece que o presidente não estava confiante na vitória dos mambas. Por isso que também o pagamento deste prêmio para os mambas é incerto. Não se sabe quando e se vão receber esse valor. Será que ele está a descartar o fato de esses homens mostraram aí o seu talento, o seu trabalho, de terem soado? Será que o presidente da Federação de Futebol em Moçambique está realmente a descartar a possibilidade desses homens terem famílias que precisam de sustentar? Será? Olha, vejamos que esses são homens de família que precisam sustentar suas famílias. Mas precisam desse valor. Para isso eles trabalham. Não é? Para isso eles trabalham. É trabalho deles jogar. E não só... É um dilema, não é? É um dilema. Então, sempre que os mambas vão jogar fora, ou mesmo que façam um campeonato, tem problema de pagamento. O que realmente está a acontecer com a Federação de Futebol em Moçambique? O que está a acontecer? Quer dizer, parece que não é somente o problema do Estado em pagar o salário. Mas aí também. Olha aqui, vejamos que aí está a dar desculpas já. Ainda não acertamos com os parceiros. Ainda não acertamos. Então duvidava a vitória dos mambas. Duvidava. E por que que arriscou? Se duvidava. E arriscou muito alto. Não, hein? Ariscou muito alto. Então, este vídeo que eu tinha para ti. E claro, há uma coisa aí que... Há que se observar. Há uma coisa que há que se observar. O presidente não sabe se é que vai dar amanhã. Ou próxima semana. Ou daqui a um mês. Porque ele está a duvidar se vai pagar ou não. E para onde? Esse prêmio vai no bolso de quem? Se é que não consegue dar. Antes, se os mambas empatassem, iriam receber 70 mil. Receberiam 70 mil. Cada jogador. 70 mil. Mas agora que eles são os campeões, Agora que são os campeões, vão receber mais de 300 mil para cada. Mais de 300 mil para cada jogador. E aí, o presidente da Federação Moçambicana do Futebol está indeciso. Está a duvidar. Existe ou não o dinheiro? Existe ou não o prêmio? É isso que você pode me ajudar a comentar aqui. E claro, já sabes, mais novidades. É aqui na Tófilo KTV. A sua televisão online de primeira. Até lá.